Muitos acreditam que o tremor é o sintoma mais frequente na doença de Parkinson e isso não é verdade. O tremor está presente em cerca de 70% dos pacientes com doença de Parkinson. A doença de Parkinson não é uma condição fatal. Ela é uma condição definida como crônica, progressiva e neurodegenerativa. Quando a doença chega em um estágio avançado, pode vir a causar, por exemplo, complicações como infecções, como broncoaspiração, como quedas. E essas complicações em fases avançadas de doenças podem ser fatais. A doença de Parkinson não afeta apenas os idosos. Então, por mais que nós saibamos que a população idosa é mais acometida pela doença, para vocês terem uma ideia, cerca de 1% a 2% dos pacientes com mais de 65 anos têm doença de Parkinson. Adultos jovens e adolescentes também podem ter esse diagnóstico. Pode acontecer de indivíduos com o início da doença mais precoce, ter uma evolução um pouco mais lenta da doença e até com sintomas motores um pouco mais leves. Em contrapartida, esses pacientes podem cursar, por exemplo, com alterações de humor mais frequentes, como, por exemplo, o transtorno depressivo. Ter um familiar de primeiro grau com a doença aumenta, sim, o risco desta pessoa desenvolver a doença de Parkinson. Mas não é inevitável, não é uma regra. Não temos, até o momento, um método que, com certeza, de forma definitiva, previne a doença de Parkinson. O que nós conhecemos atualmente são fatores de risco. Então, fatores que podem contribuir, na verdade, para o desenvolvimento da doença. A maioria deles relacionada à exposição ambiental ou a alguma condição clínica que o paciente apresenta. Como, por exemplo, exposição a pesticidas, o próprio diagnóstico de diabetes mellitus. Nem todos os pacientes com doença de Parkinson desenvolvem demência. Quando há essa perda, normalmente isso acontece em estágios mais avançados da doença. Costumamos dizer que a doença de Parkinson é uma doença multissistêmica. Ou seja, diferentes sistemas do corpo estão envolvidos na doença. Sistema cardiovascular, sistema gastrointestinal, sistema nervoso. Muitos acreditam que o tremor é o sintoma mais frequente na doença de Parkinson e isso não é verdade. O tremor está presente em cerca de 70% dos pacientes com doença de Parkinson. Mas, além do tremor, a gente tem outros sintomas motores. Dentre eles, a rigidez muscular e o que chamamos de bradicinesia ou lentidão dos movimentos. E este, sim, é o sintoma presente em 100% dos pacientes com Parkinson. Além dos sintomas motores, os pacientes com Parkinson têm o que chamamos de sintomas não motores. Alguns exemplos incluem diminuição do olfato, alteração do sono, alteração do humor, como depressão, ansiedade, alterações urinárias, incontinência, urgência urinária, dor, fadiga, dentre outras possibilidades. Então, isso vai variar muito e é por isso que nós costumamos dizer que cada paciente tem a sua própria doença. Existe uma recomendação médica para praticamente todos os pacientes com doença de Parkinson que é mantenha-se ativo, tanto a sua mente quanto o seu corpo, o exercício físico, o treinamento de marcha, treinamento de equilíbrio, flexibilidade, treinamento cognitivo com jogos de lógica. Atividades que trazem prazer para os pacientes são indispensáveis para a gente estar inserindo na rotina. A recomendação é que os pacientes realizem, pratiquem um mínimo de 150 minutos por semana de atividade física e preferencialmente uma atividade física que seja de intensidade moderada a alta. Até o momento não foi estabelecido um único exame que diz pra gente, este paciente tem Parkinson. O que nós realizamos na prática, o diagnóstico de Parkinson, ele é completamente baseado na história dos sintomas, o que o paciente e os familiares contam pra gente e no exame neurológico bem detalhado, minucioso que é realizado. Ainda não temos um tratamento que promove o que chamamos de neuroproteção, ou seja, que permitiria que os neurônios perdidos no mecanismo da doença de Parkinson fossem regenerados ou preservados. Ainda não temos este tipo de tratamento. Todos os tratamentos pra doença de Parkinson, seja não medicamentoso, medicamentoso ou cirúrgico, são voltados para o controle de sintomas. Vale reforçar que todos os tratamentos de cada um dos pacientes são individualizados. Então, a avaliação do neurologista é essencial para que a escolha do medicamento seja correta, a escolha da dose seja correta. Cada paciente vive a sua própria doença e cada uma é tratada de uma forma distinta. Existem, sim, opções de tratamento cirúrgico para a doença de Parkinson. Uma das mais realizadas atualmente é a cirurgia de estimulação cerebral profunda, também chamada de DBS, o implante de eletrodos em determinadas regiões cerebrais que têm relação com o mecanismo da doença de Parkinson, com o objetivo de estimulá-las, estimular essas regiões. Quando a gente estimula essas regiões, nós promovemos o alívio dos sintomas da doença de Parkinson. O que é importante ressaltar? Nem todos os pacientes com a doença de Parkinson terão indicação para o procedimento cirúrgico.